O crime aconteceu no setor sudoeste na madrugada de sábado para domingo. Uma senhora de 63 anos foi encontrada morta com uma facada e também com parte do corpo queimado. De início, a DIH, a Delegacia de Investigação de Homicídios, entrou para fazer aquela análise inicial, só que, pelo jeito, furtaram coisas da casa dela. Então, passou para a DIH, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais. Está aqui o doutor Maurício Caio, delegado, que vai contar para a gente como está essa história, quais são os indícios iniciais e quais são as diligências que estão sendo feitas. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Bom, a Polícia Civil, a partir do momento que tomou conhecimento do fato, se fez presente no local. Inicialmente, foi a Delegacia de Homicídios, uma vez que tratava de uma pessoa morta. Ali na cena delitiva, verificou-se que alguns objetos da vítima foram subtraídos, subtraídos, portanto, aparentemente, se trata de um crime de latrocínio. A Polícia Civil, através da DEC, iniciou as investigações, está tentando entender a dinâmica dos fatos, para traçar aí os possíveis suspeitos. O que foi levado da casa dessa mulher? Tinha marcas de arrombamento, algumas marcas também nela de, talvez, luta corporal, resistência. O que se sabe até agora? A perícia esteve no local e não foi constatada nenhum tipo de arrombamento no portão, no telhado, em qualquer outro lugar do imóvel. Os autores incendiaram o imóvel, claramente com o objetivo de apagar provas, dificultar as investigações. Com isso, parece que o corpo da vítima foi parcialmente carbonizado. Mas ela foi morta com uma facada. Nós não temos o laudo cadavérico em mãos ainda, mas, ao que tudo indica, foi a facada, o instrumento hábil para ceifar a vida da vítima. Vizinhos escutaram alguma coisa? Isso está sendo objeto de investigação, estão sendo intimados para serem ouvidos, né? E aí a gente vai tirar nossas conclusões a partir do momento em que tivermos essas declarações. Como é que devem seguir as diligências agora? Há policiais em campo, né? E toda outra parte investigativa de natureza de polícia e judiciária. Ao que tudo indica até agora? Um latrocínio? É, no primeiro momento, como eu disse, é o que indica. Né? Nessas primeiras informações delineiam isso. Isso pode mudar também. Deixa a gente aprofundar um pouco mais para ver qual que é a conclusão que a gente pode chegar. Muito bem, obrigado, doutor Maurício. Isso agora segue a investigação, né, Luares? Um ponto que chama a atenção é justamente esse. Não tinha ali marcas de arrombamento. E quem cometeu o crime tentou esconder ali algumas evidências, algumas marcas do que pode ter acontecido. Segue agora a investigação com a DEIC. Com certeza, esse crime logo deve ser elucidado, porque tudo que está caindo aqui na DEIC e nas especializadas está sendo resolvido aí em velocidade recorde, Luares. Ô, Branquinho, essa senhora vivia sozinha? Ela não vivia sozinha, doutor? Essas informações estão sendo apuradas, mas aparentemente também é o que parece. Tinha convívio, claro, com seus familiares, mas ao que tudo indica ela vivia sozinha na residência dela. Um crime parecido com esse, né, Luares? Aconteceu ali no Jardim América também. Foi elucidado, inclusive, pelo pessoal da DEIC, onde uma senhora, uma idosa também, uma pessoa entrou na casa dela, não tinha marcas de arrombamento. Essa pessoa acabou enganando ela ali, conseguiu entrar e acabou matando para roubar num caso como esse agora também que está sendo investigado um possível latrocínio, né? Que é um roubo com resultado morte.